Boa tarde galera, meu aluno João desafiou eu fazer uma baliza da direita aqui, ver se eu consigo entrar de primeira ali na vaga Então vamos lá, vou tentar fazer aqui da direita de entrar de primeira, tá então, vamos ver Vou ligar certo, vamos lá, se não tiver só de embreagem e freio lá, fazer a posição Então tá lá, entrar de primeira pro João, né João? É isso aí Vamos lá, agora que esconder tudo lá galera, já vou inverter tudo andando De primeira o João quer, né João? É isso aí É, de primeira De primeira, meia volta a minha inteira Tá dentro, quer mostrar lá fora como ficou João? Vamos lá, mostrar pra galera, olha lá então Olha a galera Vamos tirar agora João Bora Baixou o freio de mão, seta Se entrou de primeira, tem que sair de primeira também, ó Isso aí Ó A gente passou Inverti tudo aqui, ó Saiu de primeira também Aí ó, a baliza de primeirinha Passou da linha ali? Passou É que a linha fica no pé do carrinho, né João? A gente puxou o carrinho um pouquinho pra trás, ó Ah Já não perdou nada, João Agora é minha vez de examinar, né? É, claro Vamos lá, devolvendo o carro atrás Aí ó Passei o carrinho Boa Finalizou Aprovado, João? É isso aí É Tá Certinho Tamo junto aí, galera E agora eu vou gravar o João tentando entrar de primeira aí Valeu